A primeira sede administrativa de Três Corações funcionou juntamente com o Fórum da Comarca no antigo Largo das Dores, atual parque infantil. O sobrado foi adquirido por Luciano Pereira Penha em 1896. A segunda sede da prefeitura funcionou de 1909 a 1929 junto ao Fórum da Comarca, onde hoje está instalado o Hospital São Sebastião. A partir de 1931, a prefeitura passou a funcionar nas antigas dependências do Colégio Sagrado Coração de Jesus, escola normal, que havia sido transferido para a cidade de Três Pontas, cinco anos antes. O prédio situado à Praça Coronel José Martins, Praça Pelé, futuro Museu Pelé, foi vendido para o governo do estado em 1928. Por quase três anos, foram realizadas reformas para dar início às atividades do Fórum da Comarca no andar superior. Já na área térrea, funcionaram o gabinete do prefeito, na época o Sr. Cornélio Andrade Pereira, os cartórios de registro civil e eleitoral e a coletorista dual. Posteriormente, o edifício central da prefeitura municipal foi construído e inaugurado em 20 de janeiro de 1963 pelo prefeito Odilon Rezende Andrade, onde havia um campo usado pela população para jogos de vôlei. Pouco depois, a residência do Sr. Jorge Arbex foi comprada e incorporada ao prédio. Em 1990, o prefeito Milton Gabriel Mendes Guará terminou a obra do terceiro plano, completando assim o complexo. Hoje, 26 de fevereiro de 2016, 53 anos depois do pioneirismo de Odilon Rezende, mais um evento marca a história de Três Corações, com a inauguração do Centro Administrativo Municipal Dr. Astolfo Gazola, obra de iniciativa do prefeito Cláudio Pereira, administração 2013-2016. A nova prefeitura de Três Corações é, sem dúvida, a maior obra realizada pela atual gestão em questão de geração de economia para o município, integração das secretarias e otimização dos recursos públicos. O Centro Administrativo Municipal Dr. Astolfo Gazola tem a área construída de 5.046,20 metros quadrados, num terreno de 15.033 metros quadrados. Conta com 67 amplas salas, que receberão cerca de mil servidores trabalhando no local. A obra orçada, em 3 milhões e meio de reais, gerará uma economia mensal de aproximadamente 100 mil reais em aluguéis. Nos próximos quatro anos, já serão cerca de 5 milhões de reais economizados somente em aluguéis. Além disso, com a integração das secretarias no mesmo prédio, a gestão da frota centralizada e a implementação do almoxarifado central, esta economia pode chegar a 10 milhões de reais, considerando este mesmo período. A nova prefeitura de Três Corações, Centro Administrativo Municipal Dr. Astolfo Gazola, é um marco em nosso município, uma prova de que a crise que afeta nosso país não impediu que a atual administração fosse ousada e competente. É assim que se faz uma gestão pública moderna e séria, investindo os recursos públicos de maneira responsável e transparente, trabalhando muito no presente, se inspirando no passado e construindo um futuro melhor. E aí Obrigado.